Pessoal, já chegámos ao parque de medicina bem podre. Não, é de luz. Bem podre. Bem podre. Bem podre. Bem podre é bom sinal, não é? Mas pronto, não sei se vocês conseguem... Mas está ali o lago. A minha mãe agora foi buscar não sei o quê. Foi fazer o shake-in. A tua mãe foi fazer um shake-in. A dizer que chegámos, só para dizer tipo, nós chegámos, nós somos importantes, está bem? Não grita. Mas pronto, não é... Mas olha lá, aqui não é o... Mas aqui é o parque de campismo. Acho que as lopatas estão a gravar e depois fica tudo a gravar. Mas olha Inês, aqui é o parque de campismo, mas nós não vamos dormir aqui. Não, os bangalôs são em cima do rio. Mas o rio está ali, então os bangalôs devem estar para aí. Sim, ela é possível para cá. Nós vimos ali um campo de futebol. Não sei se vocês sabem, mas ela gosta muito de futebol. Ela é jogadora profissional. Selecção feminina. Da imaginação dela. O que é que está fazendo? Não, desculpa, desculpa! Mas como vocês podem ver, estão ali umas tendas. E a minha tia? Eu vim a ver o que é que se passava aqui. A tua tia é a minha mãe. Parecia que estava alguém mal exposto. A tua tia é a minha mãe. Onde se faz o meu riso? Sim, no Youtube. No Iudatubes. No Iudatubes. Qualquer pessoa pode pôr coisas no Youtube? Sim. Qualquer pessoa? Diz que tenhas um canal. Mas se vocês têm um canal? Eu tenho um canal de Youtube. Depois podemos mudar o nome do meu e meter lá. É. E tirar os vídeos. Oito para Deus ou não? Já, oito para Deus ou não? Outras querem ser o quê? Vlogger, não é? Não, Youtubers. Não, Youtubers. E Vlogger. Outras querem ser Youtubers. Não, não.